Outro divórcio aí, polêmico, né? Galvão e Neymar, esse vídeo. Hum, relações estremecidas. É, rapaz. É porque o Neymar irritou a Globo. Irritou por quê, hein? Ah, porque ele saiu sem falar com ninguém. A imprensa foi direto pro... é mimado, né? Ah. É, e o Galvão tá revoltado com a Selecinha. Ah. Então teve aí o Relações Estremecidas. Olha. E um site aqui de futebol, o Futirinhas, grampiou uma conversa no celular. Uau, Breaking News! Breaking News! Breaking News exclusivo! Futurinhas, grava a conversa entre Neymar e Galvão, vai! Tá aqui, Neymar. Oi, amor. O que tá acontecendo? Galvão, nada. Certeza? Sua voz está estranha. Precisamos conversar pessoalmente. Eu sou o Neymar, você é o Galvão, vamos lá. Vai. Oi, amor. O que tá acontecendo? Nada. Você tá melhor que o Galvão, viu? O meu nada é melhor que o dele. Vai. Certeza? Sua voz está estranha, parça. Como é que é? Parça. Como é que é? Parça. Precisamos conversar pessoalmente. Ah, rolou uma DR. O que é DR, pô? É, discutiu o relacionamento. Não sabia. Você não sabe o que é DR, não? Não. DR é a coisa mais chata que existe no mundo. DR é uma M. É, DR.